Bom dia, pessoal! Tudo certo com vocês? Há uns dias atrás, eu conversei com vocês sobre uma pesquisa que a Uber mandou, lembra? Foi semana passada essa pesquisa aqui. E algumas coisas aqui que eu li me chamaram muito a atenção. Essas pesquisas, eu particularmente, não tenho muita tendência a acreditar nelas, que elas vão nos ajudar normalmente. Porém, sempre consigo tirar alguma coisa interessante daqui. Um exemplo é o que a Uber está pensando, qual será o próximo passo, o que eles estão com intenção de fazer, o que está acontecendo. E essa pesquisa é mais uma dessas, onde a gente consegue ter vários detalhezinhos do que vem pela frente. Se chama Uber Avança, o nome da pesquisa. Então, diferente. Diferente, não sei o que está se passando, mas vamos lá, vamos avaliar junto com vocês aí. Com o mundo cada vez mais globalizado e competitivo, precisamos nos atualizar sobre as tendências do mercado de trabalho e seus desafios. Por isso, queremos conhecer melhor seus interesses e hábitos para poder oferecer soluções e conteúdos para cada vez mais relevantes para a sua vida profissional e pessoal. O questionário leva 10 minutos e fique tranquilo, as informações são confidenciais. São confidenciais, vamos lá. Vamos começar, vamos começar. Começa aqui um cadastro e-mail, beleza? Depois, primeiramente, gostaria de saber se você conhece alguma iniciativa da Uber que pode assinalar mais de uma opção. Ali, Uber Pro, Uber Avança, Uber Conta, Uber Chip, eu não conheço nenhum. Claro, a gente que está acostumado aí, a gente só não conhece Uber Avança. Uber Avança, que é esse novo aí, que é alguma coisa que está chegando por aí. Até agora, vamos falar sobre sua vida profissional. Aqui a coisa começa a mudar. O mundo vem atravessando diversas transformações e inovações de trabalho neste contexto, o quanto você está confiante sobre o futuro no mercado de trabalho. Extremamente confiante, muito confiante, confiante, desconfiado, inseguro. Qual é a verdade, né? A gente, quanto o mercado de trabalho. Isso, tipo assim, voltando para a nossa área, tá? A nossa área está boa, está tranquila, a gente está conseguindo um emprego bom, com um salário decente, perto do que tínhamos antes, né? E por isso trabalhamos com o aplicativo. Qual é a tua ideia? O que é que tu vai marcar aqui, né? Então... Quatro, o que você... Como você se sente ao gerenciar suas finanças? Aqui a coisa começa a mudar um pouquinho, entendeu? Tu é capacitado para gerenciar suas finanças? Tu conhece? Tu consegue gerenciar os teus ganhos e os teus gastos? A coisa começa a te empurrar. Isso aqui não é uma pessoa qualquer que chega e senta ali e faz esse tipo de pergunta. As perguntas te empurram para alguma coisa, entendeu? Normalmente tem psicologia envolvida nisso daqui, entendeu? Formas de fala e de pergunta para fazer tu responder mais ou menos aquilo que eles acham interessante, entendeu? Ou que vai jogar realmente a tua realidade, que é a realidade de 80% dos brasileiros hoje, que está endividado. Está endividado e não está conseguindo gerenciar suas finanças como deveria. Estão conseguindo entender para que lado a coisa está indo aqui? Muito inseguro, eu não tenho nenhum conhecimento sobre educação financeira. Inseguro, eu tenho conhecimento básico sobre finanças, mas estou inseguro igual, né? Seguro, eu sei bastante do que eu preciso saber sobre o tema. É muito seguro, eu tenho muito conhecimento sobre finanças. Sobre o controle das suas finanças, assinale abaixo as respostas com quais você se identifica. Conheço meus ganhos e despesas. Mantenho registros regulares dos meus ganhos e despesas. Seguro as despesas domésticas das despesas... Separo as despesas domésticas das despesas da casa e da atividade profissional. Analiso o meu gasto. Não controlo minhas finanças. A maioria de nós hoje está com dificuldade de controlar as finanças, né? Tenta controlar, mas não consegue. Então vai tudo empurrando com a barriga uma coisa atrás da outra. Aqui começa a ir para outro lado ainda. Você possui planos para guardar dinheiro? Tem como guardar e guardar dinheiro que a gente ganha hoje em dia? Sinceramente tem como? E não é só pelo que a gente ganha pouco, né? Está também atrelado ao quanto as coisas ganharam valor hoje em dia, né? O quanto as coisas ficaram mais caras. Tudo ficou mais caro. Tudo, tudo. O Brasil todo está uma porcaria para te conseguir manter a qualidade de vida que tu tinha antes. Comer. Comer, tu já não consegue mais comer como tu comia com qualidade antes. Churrasquinho, final de semana que tu fazia antes. Ali com 100 reais hoje tu precisa de 300 para fazer. Entendeu? Então tipo assim, tudo isso está mudando. E eles estão entendendo, tá? Seus planos você consegue guardar dinheiro todo mês e alguns meses raramente? Não precisa nem responder, né? Nós aqui raramente e quase nunca, né? Em relação às dívidas, tá? Qual a sua situação? Paguei minhas dívidas, pago minhas dívidas regularmente, deixei de pagar algumas dívidas e estou atrasado com vários pagamentos. Realidade da maioria de nós empurrando com a barriga atrasado com vários pagamentos, né? Em relação à situação abaixo com quais você se identifica. Tenho confiança para assumir e gerenciar uma dívida com responsabilidade? Isso aqui, ó. Será que está querendo me vender uma previdência privada? Será que tem alguma coisa a ver com o Uber Conta? Né? Será que o Uber Conta vai entrar nesse ramo aí? Ou, né? Vai oferecer empréstimo pessoal? Alguma coisa desse tipo? Eles estão tentando analisar se a gente tem interesse para mandar justamente para quem tem interesse nisso? Conheço vantagens e vantagens de produtos fornecidos de empréstimos disponíveis, ó. Tenho um planejamento para gerenciar minhas dívidas. Não tenho interesse em fazer dívidas. Não temos, né, gente? Não temos. A gente já está atolado em dívida, o que a gente tem que tentar é pagar. Claro que às vezes a gente precisa, né? De um empréstimo, alguma coisa assim. Mas podem ver como começa a direcionar para o outro lado agora, tá? Você tem planos de investimento para a sua aposentadoria? Sim. Não, mas pretendo ter. Não e não pretendo ter. Ah, todos de nós, né? Muitos de nós aqui tem, ou quem trabalha nas horas vagas principalmente, né? E quem não está trabalhando só com aplicativo, não, mas pretende ter. Obviamente pretende ter. Aí entra o quê? Entra o quê? Alguns planos de previdência privada, que eu acabei de falar, ó. Se você tiver um plano para a sua aposentadoria, indica opções que se aplicam a você. Eu tenho uma previdência privada? Plano de economias? Não tenho ou eu quero ter. Eu contribuo com a previdência do INSS? Eu não tenho, mas pretendo contribuir com a previdência social? Pretendo ter uma renda privada como aluguel, rendimentos, etc. E sobre sua atividade profissional? Você possui CNPJ, sim ou não? Também interfere bastante na hora de tu conseguir, né? Conseguir o financiamento de alguns valores, tá? Ter ou não ter, tá? Aqui começa agora a parte que eu acho que realmente interessa para o Uber avançar. Aqui eu acho que começa a parte que realmente interessa, entendeu? Até ali foi uma pesquisa para um determinado lado. Agora aqui começa a ir para outro lado. Prestem atenção. Além da educação financeira, o futuro de trabalho, qual conteúdo você acredita que irá contribuir mais com a sua formação? Marketing pessoal, técnicas de estratégia que busca valorizar a pessoa, marketing individual, né? Curso básico de inglês, introdução, turismo, hospitalidade para se comunicar com as pessoas. Saúde e bem-estar, práticas para manter a saúde física e mental. Produtividade, técnicas para aprimorar a realização de terapias e objetivos, conquistar uma vida mais saudável ou outro qual, né? Aí aqui, desses conteúdos, comecem a analisar, prestem atenção. Esses conteúdos deveriam ser apresentados por quem? Você escolheria mais de uma opção, você pode escolher mais de uma opção. Professores, especialistas, influenciadores Uber, influenciadores Uber, dando aula. Quem são? Motoristas especializados no assunto, professores e influenciadores Uber ou outro qual? Influenciadores Uber. Ficou estranho isso aqui, né? Ficou bem estranho. Será que vão convidar eu, o Alex, o Samuel, para dar alguma aula dessas que parecem interessantes sim? Será? Ou não? Ou nós não? Serão outras pessoas um pouquinho mais alinhadas que as coisas estão tudo certo, está tudo na positividade, está tudo indo muito bem, entendeu? Está tudo certo, parece que, tipo assim, esquecem de focar nas coisas ruins que estão acontecendo, vamos focar só nas boas porque isso é vantagem para nós, né? O que que parece para vocês? Qual é o melhor formato para apresentarmos os conteúdos? Você pode escolher mais de uma opção. Então, vídeo informativo, é o mais provável, né? Podcast, áudio com conteúdo semelhante, programa de rádio, uma apresentação online oferecida por especialistas ou outro qual? Quando eu falo para vocês, né? Aqui acabou a pesquisa, tá? Quando eu falo para vocês que as coisas já vêm, todas essas pesquisas já vêm direcionadas para alguma coisa, Mas, obviamente, eu escolhi ali os influenciadores também, né? É quem a gente supostamente se identifica um pouquinho mais com o trabalho, com o dia a dia, entendeu? Independente de quem seja, eu acho que venha um material legal. Acho que se realmente a intenção é fazer isso, eu acho que venha um material legal. Legal realmente, entendeu? O problema é que eu acho que é uma oportunidade também para mostrar quem realmente está alinhado com o motorista, quem não está alinhado com o motorista, se isso for realmente acontecer. Eu acho que tem muita gente com tamanho, e a gente sabe disso, que se juntaram por fins pessoais. Não foi, não foi, e não é, com prioridade do motorista. Sendo que, sim, quer o bem do motorista, que nem eu sempre falo. Não existe canal hoje em dia, imagino eu, claro que exista, né? Mas, tipo assim, que não tem intenção de tentar ajudar o motorista. Tem uns que ajudam meio atrapalhado, outros que ajudam do jeito dele, outros que fazem de conta que não estão vendo algumas coisas, entendeu? Outros que focam mais nos problemas, e a gente tem que ter todos esses, entendeu? É necessário ter todos esses lados. É necessário ter várias opções para ti, para nós assistir, para a gente acompanhar. Mas, algumas coisas me chamam muito a atenção. E essa é uma pesquisa que me chamou muita atenção, eu quero saber se chamou a tua atenção também. O tipo de pergunta é como a coisa já vem direcionada para um lado. E ver se não faz sentido algumas mudanças específicas de algum canal, de alguns canais de um tempo para cá. Entendeu? Será que tem gente que já sabe disso há mais tempo? Entendeu? Por isso faz de conta que não está enxergando algumas coisas ruins que acontecem? Que não toca no assunto? Entendeu? Só vou ver as coisas, o lado bom das coisas, entendeu? O lado bom das coisas. Pessoas que nunca mais falaram sobre outros aplicativos, a não ser a Uber. Saiu do vocabulário, 99 Pop, nunca mais fala sobre isso, né? Gente que costumava às vezes trazer, as coisas ruins estavam acontecendo, nunca mais trouxe. Nunca mais falou sobre isso. Tinha um lado mais positivo, sim, falava, né? Achava a solução, mas, tipo... Acabou a parte ruim, não se encontra mais parte ruim, né? Que a gente sabe que elas acontecem frequentemente, né? Porque chega para mim, porque chega para outros canais, as coisas ruins, a gente fala aqui. É caso de vômito, é caso de Uber não responder, é caso de não pagar isso, é caso de problema com... Tipo, não acontece com essas pessoas, só acontece com alguns. Ou isso não interessa e não é pauta para os meus vídeos. Não é pauta. Está acontecendo com dois deles, dez? Não é pauta para mim. Não é interessante. Pensei nisso. Um abraço, fiquem com Deus. Inscreva no canal, ative a bosta do sino. Vamos esperar o que vem, Uber avança aí. Tem muita possibilidade de ser coisas legais. Muito. E muita possibilidade de ser alguma coisa direcionada para... Gente, entrar na nossa cabeça que a gente está fazendo alguma coisa errada. Mais uma vez. Entendeu? Tem essas duas possibilidades. Legal, vai te ajudar a pensar em outra coisa, outras formas de ganho e tal. Fora dos aplicativos, que eu acho difícil, mas pode acontecer. Ou botar na tua cabeça que tu está trabalhando sim da forma errada, que o dinheiro não vem porque tu não sabe registrar, calcular as tuas contas, manter as tuas finanças em dia, tu trabalha da maneira errada, tu faz tudo errado. Que também pode ajudar, né? Porque realmente, com certeza, tem gente que faz tudo errado também. Fui. Tchau. 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 Tchau.